Música Ciclista que perdeu a perna em acidente de trânsito em São Paulo vai ser indenizado. Por unanimidade, a terceira turma do STJ reformou o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que isentava a empresa transportadora e o motorista de indenizar a vítima. Dia 21 de outubro de 2017, data que vai ficar para sempre na memória da aposentada Renata Aragão. Foi o dia que o filho dela, Raul Aragão, de 23 anos, morreu atropelado ao sair da universidade onde estudava em Brasília. O jovem estava de bicicleta. O laudo da perícia indicou que a velocidade do motorista no momento do acidente era 35 km por hora acima da velocidade permitida. Até hoje eu tenho dificuldade de acreditar porque ele tinha muita vida, lutava por isso. Era um ciclista competentíssimo. Motorista que tinha 18 anos na época, foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal a dois anos de detenção em regime semiaberto por homicídio culposo, além de dois meses sem dirigir. A defesa recorreu da sentença e o caso ainda está na justiça. Eu achei muito pequena, irrisória. Chega assim, a ser caricata, né? Uma pessoa morrer, matar o outro no trânsito. E o mais importante é porque ela estava dirigindo com excesso de velocidade gravíssimo, né? Como um louco. Então manter essa pessoa dirigindo é no mínimo uma irresponsabilidade com a vida dos outros. Só no estado de São Paulo, o número de acidentes com ciclistas subiu 9,25% no ano passado em comparação com 2017, segundo dados do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do estado de São Paulo. Em 2018, foram registrados 393 acidentes com ciclistas contra 355 do ano anterior. E foi em São Paulo que um ciclista perdeu uma perna depois de um atropelamento. O acidente aconteceu em 2014. De acordo com o processo, o ciclista de 79 anos estava em uma rotatória tentando atravessar a rodovia Armando Salles de Oliveira quando o motorista do caminhão fez uma curva e atingiu a bicicleta. O idoso ficou preso debaixo do veículo. Em primeira instância, o juiz condenou o motorista e a transportadora proprietária do veículo a pagar solidariamente pensão mensal vitalícia e R$ 100 mil por danos morais e estéticos. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que não caberia indenização, já que o motorista não teria infringido normas de trânsito. No STJ, a condenação foi restabelecida. De acordo com a relatora do caso, ministra Nancy Andrigui, o artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro determina a responsabilidade dos veículos de maior porte pela segurança dos menores e dos motorizados pelos não motorizados. Dessa maneira, o caminhoneiro deveria ter aguardado a passagem da bicicleta para só depois prosseguir no acesso à rodovia. Para o coordenador-geral da ONG Rodas da Paz, a relação entre motorista e ciclista tem melhorado ao longo dos anos. Mas é preciso maior consciência no trânsito para garantir mais segurança para quem se arrisca em meio aos veículos. O Código de Trânsito, a essência dele é proteger a vida. Então, se a gente obedecer o que está escrito no Código de Trânsito, a gente vai preservar a vida. Música Música Música